Investir por investir pode ser uma aventura, mas investir certo é uma arte. O bom artista vai aonde o povo está. Há nove edições, gente de muitos lugares se reúne num único lugar. A pé, a cavalo, com fé e espírito de diversão. Esta é a cavalgada pisada de ouro, lugar de encontro da cultura popular, do lazer e da celebração do ofício, que é marca do sertanejo e da conquista de seu pão de cada dia. Nela encontram-se amigos, namorados, cavaleiros e amazonas. Um desfile de montaria que para a cidade, movimenta o comércio e torna-se privilegiada praça de divulgação de marcas, produtos e empresas. A cavalgada pisada de ouro surgiu como modesta proposta de dia festivo, mas como que a Galope tornou-se o segundo maior evento cultural da região, graças à organização de seus idealizadores e à resposta rápida do público, que anualmente se reúne para cavalgar e descontrair, embalado por grandes apresentações musicais de renome nacional e que ajudaram a fazer dessa cavalgada certeza de sucesso. Associe sua marca, seu produto ou sua empresa a esse majestoso evento e cresça ainda mais na mesma proporção que tem crescido a cavalgada pisada de ouro. Investir na cultura é investir na vida do povo. Leve sua marca para onde o povo está. Leve-a à cavalgada pisada de ouro. Em abril, décima cavalgada pisada de ouro em Jaguarari. Um evento nota 10 como seu empreendimento. Mas neste vídeo de apresentação falta uma coisa. O nome da sua empresa. Cavalgada pisada de ouro. O sucesso da sua empresa vem a Galope. da alta sociedade Porém, pra viver sózinho Triste igual um pássaro Na gaiola da saudade Minha família...